Uma ação educativa de cuidados para a saúde de equinos de tração foi realizada por alunos do curso de medicina veterinária da Univale, Universidade Vale do Rio Doce. Aí estão as imagens, né? A nossa equipe acompanhou de perto a iniciativa e a reportagem está aqui. Pode balançar. O Helio Amar foi um dos carroceiros que levaram o animal para os atendimentos que foram realizados no centro esportivo da Univale. O equino passou por alguns procedimentos, dentre eles, a vacinação contra a raiva. O dono destaca a importância de manter a saúde do animal em dia. As meninas passaram lá perto de casa e estavam falando que estavam vacinando aqui. Aí eu preferi trazer, né? Porque o meu animal tem tempo que não vacino ele. Então é bom estar preocupando um pouco com a saúde deles também, né? Assim como preocupa com a da gente, tem que preocupar com os animais também. E na visão do senhor, qual a importância desse tipo de evento voltado para as pessoas que têm animais? Aí eu acho importante que nem todo mundo tem condições de estar vacinando os animais na data certa, né? Então é uma boa o que estão fazendo aqui. É uma solidariedade muito boa o que estão fazendo, sim, pessoal. A iniciativa dos alunos do primeiro e sexto períodos do curso de medicina veterinária consistiu na distribuição de panfletos informativos, vacinação e outras ações. Este estudante avalia o trabalho de forma positiva. Isso é muito importante para a gente que está fazendo medicina veterinária, porque antes da gente fazer essa ação da vacinação em si, né? A gente fez a entrevista com os carroceiros e a gente viu que muitos animais não têm essa vacina em dia. Então essa ação, ela está contribuindo aí para a sociedade dos carroceiros para ter a vacinação e a saúde do bem-estar animal, né? Todas as atividades realizadas pelos alunos foram supervisionadas por uma professora. Os meninos fizeram uma primeira abordagem aos carroceiros. No primeiro momento, eles coletaram informações relevantes e a gente percebeu alguns pontos que precisavam ser trabalhados com eles, né? Principalmente a importância da água de qualidade, a importância de um manejo de ferida de qualidade, a importância de uma alimentação, né? E a gente abordou outros temas como as doenças. As doenças podem ser infectocontagiosas, né? Podem ser doenças parasitárias também, ou virais ou bacterianas. Então a gente trouxe a vacinação, os meninos trouxeram a vacinação e a vermifugação e além de abordar temas que são temáticas muito importantes para a ecuidicultura, para que o bem-estar e a sanidade nesses animais sejam alcançadas. Esse é o principal objetivo nosso aqui hoje.